O Voz da Comunidade está completando 16 anos. Para o Voz, tratar problemas é tão inevitável quanto o coadjuvante. No site, nas redes sociais e no aplicativo do jornal, o retrato da favela é muito mais vivo e colorido do que a sociedade pinta por aí. Empreendedorismo, esporte e histórias de moradores são o prato principal. Um trabalho importantíssimo. Juliette parabenizou o Voz pelos seus 16 anos. E aí, meu povo do Voz da Comunidade, minha gente, parabéns por esse trabalho lindo. Vocês realmente mudam vidas, salvam vidas. Eu sou uma dessas vozes da comunidade, eu sei o quanto é importante. Pessoas que se preocupam com o nosso futuro, pessoas que dão a sua vida, que sacrificam horas do seu dia, que são voluntários, que fazem doação. Enfim, seja qual for o seu papel, muito obrigada por isso. Eu acredito muito que a gente não precisa seguir sozinho, que a gente pode sim estimular, inspirar, ajudar outras pessoas. A gente pode seguir junto. E o Voz da Comunidade é um exemplo disso. Parabéns por todos esses anos de luta, de ir pra frente, de exigir direitos, de lutar por eles, de ajudar uns aos outros. É sobre isso. É isso que faz sentido. Então, qualquer dia eu vou aí conhecê-los. Já falei com o Renê, assim que essa pandemia der uma folguinha, eu quero conhecer de perto esse projeto. Eu quero poder sentir a energia de vocês. E contem comigo. Parabéns. Continuem lutando, porque eu sigo daqui admirando o trabalho de vocês e torcendo muito. Um cheiro. Um cheiro.